Boa noite. A polícia da capital prendeu uma dupla com mais de 30 quilos de drogas que seriam enviadas para o estado do Pará. Eles usavam um apartamento no condomínio em uma área nobre da cidade para embalar e esconder os entorpecentes. William Bruno Vasconcelos da Silva, de 28 anos, e Irã Miranda Braga, filho de 42, foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil. Os dois são suspeitos de integrar uma quadrilha que mantinha laboratório de drogas em condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. Segundo a investigação, os traficantes alugaram o apartamento em área nobre para despistar a polícia. Eles também usavam técnicas para abafar o cheiro da droga e enganar até cães farejadores. Ao todo, foram apreendidos 35 quilos de maconha do tipo escanque, equipamentos de embalagem a vácuo, joias, dinheiro e dois carros usados para as ações do tráfico. O que chama a atenção neste caso é o processo de industrialização com uma fábrica de embalagem com invólucros que deixam imperceptível o faro dos cães farejadores. Acho que é o avanço deles com relação aos procedimentos de segurança da parte deles para envio da droga para fora do Brasil. O que resulta aqui é que mesmo assim nós estamos combatendo eles à altura daquilo que eles tentam inventar. Parte do entorpecente apreendido ainda estava com uma espécie de rótulo nas cores da bandeira da Colômbia. Eles têm uma certa identificação da procedência com a sua facção, o país de origem e muito provavelmente um código de destino, inclusive, isso é uma coisa que se pode observar a cada apreensão. Ainda segundo a polícia, William Bruno e Irã foram presos no momento em que saíam para entregar drogas que tinha como destino o estado do Pará. Após os policiais prenderem a dupla de infratores e apreenderem a encomenda ilícita, os suspeitos indicaram um endereço no condomínio de luxo usado para o refino e embalo dos entorpecentes. Há um grupo criminoso, a gente imagina que seja volumoso, nós prendemos dois, um invadiu-se do local, nós estamos exatamente no meio dessa investigação e há detalhes que eu não posso revelar, exatamente para preservar o curso das investigações, a gente vai revelar nomes com muita brevidade. O caso da turista Emma Kelty, de 43 anos, morta no município de Coari no ano passado, voltou à tona agora, depois que o Ministério Público do Estado denunciou à justiça seis pessoas envolvidas no crime e, segundo o promotor, a turista foi brutalmente assassinada. A morte da turista britânica Emma Kelty na Praia do Boleiro, no Rio Solimões, no município de Coari no ano passado, ganhou repercussão no mundo inteiro pelas características em que foi morta brutalmente. Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Estado denunciou seis pessoas por envolvimento da morte da inglesa de 43 anos, que foi vítima de latrocínio, mas quatro participaram diretamente do crime, sendo um adolescente. Um dos suspeitos foi morto por criminosos rivais em Coari, no interior do Estado. Segundo o promotor daquele município, a forma em que a turista foi morta é mais grave. Só que durante esse momento que eles estavam retornando com ela para a canoa, ela ainda estava viva. Levaram para a canoa e então começaram a arrancar partes do seu corpo para destruir e tornar impossível a localização posterior desse corpo. Na decisão, a promotoria diz que a materialidade delitiva dos envolvidos está comprovada e vai requerer ainda a intimação das testemunhas para deporem em juízo. Nós temos diversas testemunhas e, inclusive, temos o depoimento daqueles que participaram do crime. Os que participaram do crime, os que foram denunciados pelo Ministério Público Jardel e Arthur, contam alguns detalhes dos crimes. Outras testemunhas, dentre eles padrastos, sobrinhos, tios, ouviram a história ser contada e, então, durante a investigação policial, esses depoimentos foram colhidos e permitiram que a gente chegasse próximo ao que aconteceu com a britânica. Outra denúncia grave divulgada pelo promotor é a deficiência na segurança e efetivo de policiais no município. Nós temos apenas 39 policiais militares, município que tem uma posição estratégica, que poderia ser utilizado como uma base para o combate, tanto da atuação dos piratas, quanto da atuação do tráfico de drogas. Apesar disso, nada foi feito, a polícia militar não tem estrutura e não tem pessoal para combater a atuação dessas organizações criminosas. Os denunciados podem responder pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver, corrupção de menores, além de receptação e posse de arma de uso restrito. E sobre a denúncia do promotor no caso de falta de segurança, por meio de nota, o Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Amazonas afirma que está realizando um planejamento para equiparar o contingente de todos os municípios do interior, de acordo com a população. A nota ainda ressalta que o 5º Batalhão de Policiamento Militar, responsável pelo policiamento em Quari, prendeu 40 pessoas e aprendeu mais de uma tonelada e meia de drogas, além de armas, entre janeiro e dezembro de 2017. As abordagens a veículos e pessoas passaram de 6.500 durante o ano passado. E o promotor Wesley Machado também é um membro do Ministério Público Estadual que entrou na Justiça para impedir que a Prefeitura de Quari gaste mais de 10 milhões de reais com o contrato de empresas para a realização de eventos durante um ano na cidade. Segundo a primeira promotoria de justiça de Quari, duas empresas venceram a licitação municipal do pregão presencial, realizado no dia 8 deste mês. No edital, o contrato para prestar serviços de iluminação, sonorização de palco e estruturas necessárias para grandes eventos. O que chamou a atenção do Ministério Público foi o valor de mais de 10 milhões de reais por um ano, sendo que até agora nenhum evento foi realizado na cidade. Na ação, o promotor aponta que a cifra milionária é muito alta para o município e comparou que o valor oceado é equivalente ao gasto da cidade de São Paulo com eventos no mesmo período, incluindo o carnaval deste ano. Por sua vez, Quari, com apenas 90 mil habitantes, com PIB muito inferior ao PIB de São Paulo, vai gastar também 10 milhões de reais. Então, claramente, nós temos um abuso e indícios de superfaturamento e de que esse dinheiro poderá ser utilizado para a prática de corrupção. O abuso é considerado como violação dos princípios da moralidade do dinheiro público. Por isso, o titular pediu em caráter de eliminar a suspensão imediata do contrato. Então, considerando isso, o Ministério Público propôs uma ação civil pública com um pedido de suspensão imediata de eventual contratação para que a gente não tenha a malversação e a perda de recursos públicos. Mesmo com o contrato firmado, a liminar pede que a Prefeitura não efetue pagamento do pregão. Caso contrário, a multa pode ser de um milhão de reais. Um pedido apresentado pelo Ministério Público de suspensão imediata da contratação, um pedido liminar. O juiz de Quari já recebeu a ação civil pública e deve, inicialmente, intimar o município, a Prefeitura, para que se manifeste. E depois ele vai analisar esse pedido urgente feito pelo Ministério Público. O MP pede que o valor seja depositado em uma conta judicial para futuro retorno aos cofres públicos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Quari por meio da Secretaria de Comunicação, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno da manifestação dele sobre o assunto. O Centro de Excelência de Ginástica do Amazonas abre 150 vagas para a iniciação de ginástica rítmica e artística na Vila Olímpica de Manaus. Orenses de Taif. As aulas começam a partir do dia 5 de fevereiro e acontecem aqui no Centro de Ginástica do Amazonas, que fica dentro da Vila Olímpica. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Alessandra Balbi, que é presidente da Federação de Ginástica do Amazonas. Alessandra, quem pode participar dessas aulas? Tanto os meninos quanto as meninas que ainda não têm uma prática esportiva para praticar no ano de 2018, estão convidados. As aulas acontecem tanto pelo turno da manhã quanto pelo turno da tarde. A faixa etária é de 5 a 9 anos e os documentos necessários são duas fotos 3x4, comprovante de residência, declaração da escola, a cópia da certidão de nascimento. Inicialmente uma taxa de 20 reais e depois mensalmente uma taxa de manutenção de 10 reais. Agora, Alessandra, essas crianças participam de eventos e torneios o ano todo, né? Sim, todas as crianças que participam do nosso projeto, elas durante o ano todinho participam, além das aulas, participam de eventos do calendário da Federação Amazonense de Ginástica, como festivais, competições de iniciantes, torneios. Ok, Alessandra, muito obrigado por suas informações e lembrando, então, os pais que querem trazer seus filhos para praticar esporte. Esse esporte que é olímpico, que é ginástica rítmica e artística, é só comparecer a partir de segunda-feira aqui no Centro de Ginástica do Amazonas. Surto de febre amarela em três estados do sudeste do país e no Distrito Federal tem provocado uma corrida aos postos de vacinação no país. Aqui no Amazonas, o alerta é para quem precisa viajar para esses locais. É que a vacina não está mais sendo oferecida no aeroporto de Manaus, mas a boa notícia é que tem de sobra nos postos de saúde. A explosão de casos de febre amarela na região sudeste do país tem preocupado o Brasil. No entanto, o risco de surto da doença no estado está descartado, de acordo com a Secretaria de Saúde. Nos últimos quatro anos, apenas cinco casos de febre amarela foram confirmados aqui no Amazonas e todos registrados em zonas rurais, já que no estado, o vírus circula apenas em área silvestre. O número de casos é pequeno, segundo o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Isso porque, como nós sabemos, a febre amarela, ela hoje, somente o ciclo silvestre permanece, ou seja, o vírus circulando entre animais silvestres, no caso aí macacos, e transmitido também por mosquitos silvestres. Os sintomas da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti infectado são febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômito. Em casos agudos, aqueles graves, equiterícia, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Elas estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde. Unidades básicas de saúde, no caso aqui, capital, os CAIMES também. Então, as pessoas que nunca foram vacinadas podem procurar esses estabelecimentos para que realmente possam fazer a sua vacinação, a sua proteção. Mas crianças com menos de nove meses, gestantes, idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças imunológicas e alérgicas a ovos, têm contraindicação. E quem vai sair de férias para o sudeste tem que se imunizar. Mas o posto da Anvisa no aeroporto internacional não vacina. Para se tirar esse registro para viagens internacionais, tem que se ter o comprovante de que já foi vacinado. Atualmente, nós só temos o aeroporto, o posto do aeroporto, que faz a troca do cartão, digamos, para o cartão internacional. Agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam de 23 a 32 graus. Em Novo Airão, a previsão é de tempo encoberto. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Tabatinga, a previsão é de céu com muitas nuvens, mínima de 25 e a máxima de 30 graus. A mesma previsão para Borba, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A moeda digital ou criptomoeda, no termo técnico, tem chamado a atenção de muitos investidores. E aqui no Amazonas, já tem gente que aposta nesse mercado, que também gera muitas dúvidas. É o chamado Bitcoin. O mundo de investimento virtual, o Bitcoin. E ele tem atraído muitos investidores. É que esse sistema é cada vez mais procurado. E a moeda fica ainda mais valorizada. Existem três formas de operar as criptomoedas. A primeira é a trade, onde você compra mais barato e vende mais caro. A segunda forma é a holder, onde você compra, esquece e espera a moeda valorizar. A terceira forma é a mineração, onde você ganha por cada transação. O Daniel começou a investir em bitcoins há um ano. E trabalha com as três formas de movimentação da criptomoeda. Eu considero uma boa alternativa ao mercado e tem proporcionado bons ganhos. O Bitcoin é o primeiro dinheiro descentralizado no mundo. A ideia é usar a criptomoeda como um meio de pagamento. Muitos lugares no Brasil e no exterior aceitam bitcoins como pagamento de compras. Mas também podem ser retirados em real ou dólar, por exemplo. As exchanges brasileiras, que são as corretoras, elas proporcionam e nos passam bastante confiança para isso. Então você deposita e rapidamente transforma isso em bitcoin. E rapidamente, duas, três horas. E o mesmo movimento é feito inversamente. Então se você estiver no horário bancário, você consegue solicitar a transferência para a sua conta corrente e fazer saque. Para entrar no mundo dos bitcoins, é só abrir uma conta em uma corretora de moedas pela internet. Criar uma carteira de moedas e vincular uma forma de pagamento. Após isso, fazer a transferência para a corretora e usar seu saldo para comprar e vender moedas. E o parâmetro mínimo para começar é um depósito de 250 reais. Mas nem tudo são flores. Esse perito, em computação, explica que pode haver riscos. Cuidado com as ofertas. Isso é o principal. O estelionatário, ele é especialista nisso, né? Então tem sim, tem riscos. E você deve se aconselhar sempre com especialista. Foi pensando nisso que o Macaulay decidiu receber treinamento para poder apostar em bitcoins. E o investimento dele é mais centralizado ao setor primário, que está relacionado ao que ele trabalha. O retorno é proporcional ao tamanho do investimento que tu coloca. O meu ainda não coloca um valor tão alto, mas em relação à porcentagem é muito maior do que, por exemplo, uma poupança, um investimento tradicional que a pessoa faria. O perito ainda explica que, aliado ao risco, o resultado do investimento pode ser bastante satisfatório. Qualquer pessoa pode trabalhar com bitcoin. Desde o pequeno investidor, o grande investidor, até pessoas que queiram somente minerar bitcoin. Aquelas pessoas que pegam, compram um computador, adaptam aquele computador e passam a trabalhar. Cores e brilhos fazem parte do carnaval e é nesse perfil que os profissionais de beleza apostam na hora de fazer a maquiagem das clientes. Rosa, azul e muito glitter. Essas cores e brilhos são tendências de carnaval na maquiagem futurística, que remete a seres místicos, como o unicórnio e a sereia. As tendências que estão usando muito agora são os glitters mais coloridos, alternar, brincar com glitter, usar pedrarias. Essas tiarinhas que estão usando para enfeitar também já ajudam na maquiagem. Ver assim até parece difícil fazer sozinho, né? Mas o profissional explica que com uma boa cola, glitter e pedraria é possível fazer uma linda maquiagem em casa mesmo. É só apostar numa boa cola para glitter, né? Para segurar. E também não misturar muitas cores, no máximo três cores. Esse tipo de maquiagem é bastante procurado e são preferência das clientes. Neste salão, na zona centro-sul de Manaus, a agenda está lotada. Geralmente nessa época, o movimento aumenta e hoje nós estamos com uma equipe qualificada para estar fazendo o melhor atendimento, sempre atendendo as novas tendências, né? Uma outra dica bem legal para curtir ainda mais a folia é apostar no penteado prático e bonito, como um rabo de cavalo, um coque ou algo ainda mais sofisticado, como uma trança. A dica é usar um rabo de cavalo preso, acompanhado de trança. Se você quiser, também pode estar jogando glitter no cabelo, que fica interessante. Para quem tem cabelo curtinho, apostar numa trança lateral ou até mesmo num coque e o resto da pastinha de baixo deixar solto. E as clientes saem daqui muito satisfeitas com o resultado e prontas para curtir o carnaval. Essas misturas de cores é ótimo apostar no carnaval e fica muito bonito e eu estou pronto para curtir qualquer festinha ou bloco ou até mesmo fotografar. A escola de samba Vila da Barra se manteve no grupo especial do carnaval de Manaus e aposta no desempenho e ousadia de alguns itens para chegar ao título. Esse ano, a Vila da Barra vai falar, ou melhor, vai gritar pelos direitos fundamentais da sociedade. É com muito samba no pé que a escola de samba Vila da Barra se prepara para o carnaval de Manaus. Em dias de ensaios, os brincantes deixam a quadra vazia e vão para dentro do bairro Compensa, fortalecer os laços com a comunidade. Os ensaios acontecem diariamente às oito horas da noite. O principal casal de mestre sala e porta-bandeira da escola estão juntos há dois anos. A comunidade é muito importante para a gente porque é ela que dá força à nossa escola, à nossa comunidade e sempre tem apoio. Para ter resistência no dia do desfile, para fazer uma boa apresentação. Esse ano, a escola de samba Vila da Barra, que se manteve entre as grandes do carnaval de Manaus, vai pintar, bordar e gritar na Avenida do Samba. O enredo de 2018 vai falar dos direitos fundamentais da sociedade. A ideia justamente é essa, o grito é um grito de alerta, em todo sentido, politicamente, socialmente, culturalmente. Até mesmo, por exemplo, a nossa Amazônia, o desmatamento, é um grito de alerta, para que todo mundo pare com o desmatamento, nossa política que está do jeito que está. De olho no título, a Vila da Barra vai apostar na ousadia dos destaques da escola para chegar no troféu inédito. A gente precisa conquistar a comunidade para a escola, ver que a escola está mostrando um bom trabalho, dar aquela motivação para a comunidade, para a gente ter uma grande torcida no carnaval. Em 2018, a Azul e Amarelo, que representa o bairro Compensa, vai levar para a Avenida do Samba, três carros alegóricos, vinte alas e mais de dois mil brincantes. A Vila da Barra é a escola que encerra os desfiles no sambódromo no dia 10 de fevereiro. O Banho de Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Banho de Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Banho de Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Banho. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. O Banho de Cidade volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.